Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículo 5 a 11 Naquele tempo algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas Jesus disse, vós admirais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído Mas eles perguntaram, mestre quando acontecerá isto e qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e ainda o tempo está próximo Não se gás essa gente, quando ouvides falar de guerras e revoluções não fiqueis apavorados É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu Querido irmão, querida irmã, nós já acompanhamos muitas previsões de catástrofes, de destruição do mundo Já acompanhamos tantas marcas de final do mundo, até correm algumas por aí Nosso Senhor, diante do templo que as pessoas elogiavam pela construção Os enfeites, os ornamentos, as ofertas Como a gente chega numa cidade e alguém mostra uma praça, mostra uma igreja E em geral cada um quer dizer que aquilo que é seu, a sua terra, a sua igreja, a sua praça, os edifícios, as obras de arte São as coisas melhores que existem nesse mundo É com uma facilidade imensa que as pessoas botam uma placa na entrada de uma cidade Aqui é capital de não sei das quantas E aí inventam muitas coisas para dizer A minha cidade, a minha terra, a minha família, o templo da minha cidade é aquilo que existe de melhor E Jesus com um senso de grande realismo Bota um pouco de água na fervura para dizer Calma lá, vamos nos apegar àquilo que é o mais importante Tanto que ele alerta para coisas que nós já vemos no nosso tempo, como vimos na história Quantos problemas, quantas guerras, quantas revoluções Quantas coisas deixaram as pessoas apavoradas E tantas vezes isso acontece Mais vezes a gente fica assustado E muita gente perde o sono E perdendo o sono, perde a tranquilidade, perde a serenidade E se esquece de viver bem o dia a dia E se o mundo acabar hoje, eu esteja preparado E você também esteja preparado Com muita disposição Eu gosto sempre de dizer que a minha impressão É que ainda há muita água para passar por debaixo da ponte Há muita coisa para acontecer neste mundo Até porque eu penso que Deus não fez este mundo para, de repente Destruir como se fosse um castelo de areia Não Deus fez este mundo para que ele cresça Deus fez este mundo para que nós contribuamos na obra criadora que vem dele Que nós ajudemos a construir esta terra e esta vida E um dia esta obra ficará pronta Palavra de vida eterna Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL